Além de dar continuidade ao Casa Fácil Paraná, Programa de Construção de Moradias, o Governo do Estado vai ampliar os projetos de documentação de imóveis em situação irregular. As ações fazem parte do Programa Escritura na Mão, que envolvem a regularização de aproximadamente 16.200 casas em 48 municípios paranaenses. Nos últimos quatro anos, os investimentos do Estado nos projetos de regularização fundiária totalizaram mais de 13 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O público-alvo é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social residentes em casas sem documentação, porém, que não apresentam problemas estruturais e que não ficam em áreas de risco ou insalubres. Com isso, famílias que não tinham condições financeiras puderam ter o direito à casa própria, reconhecido pelo poder público, além de verem o seu patrimônio valorizar e terem acesso a outros serviços públicos. Apenas em 2022, 5 mil títulos de propriedade foram entregues, ritmo que deve ser mantido nos próximos anos. Apenas em 2022, 5 mil títulos de propriedade foram entregues, três anos e três anos. O Fundo Estadual Bilocan speculate em 2022, no Twitter,